4 de julho, o último campeão piauiense da primeira divisão e Fluminense, o último campeão do estado da segunda divisão, entraram em campo no estádio Itacoatiara, em Piripiri. Logo no início do jogo, as duas equipes não arriscaram muito, até que aos 42 minutos, nesta jogada trabalhada, o número 10 do Flubismarck, de primeira, num sem pulo certeiro, fez esse golaço, não dando chances de defesa para o goleirão Jailson do Colorado. Uma pintura de gol, 4 de julho, 0, Fluminense, 1. O primeiro tempo teve 7 minutos de acréscimo e o Fluminense não perdeu tempo, ampliou o placar com o veterano Eduardo, que aproveitou a bobeira da zaga da equipe local. A defesa vacilou e o Flu marcou, sem tempo para mais nada, ficou assim. O placar do primeiro tempo, 4 de julho, 0, Fluminense, 2. Com dois gols de desvantagem, o 4 de julho voltou sonolento para o segundo tempo. O campeão estadual sentiu a pancada. Enquanto isso, o Flu, mais alinhado, chegava mais, com perigo, ao gol do adversário. Mas, olha só, nesta jogada da direita, a bola encontrou o atacante Dudu, que estava apagado no jogo. Mas, quem sabe, sabe. Olha aí a pancada. Não dando chances para o goleiro do Fluminense, Flávio Henrique. Que golaço! Diminuindo para o 4 de julho. 4 de julho, 1, Fluminense, 2. O Fluminense conquistando três pontos importantíssimos fora de casa.